Fala galera, aqui é o Bontocu, mais um vídeo de Leste Day aqui na nossa base, galerinha, galerinha, para quem não viu, acho que muitos aí devem ter visto, eu postei aí galera, um vídeo falando que a Kefri, criadora do Leste Day, fez aí uma manutenção no servidor, que aconteceu na madrugada de domingo para segunda, manutenção no servidor, então o que a refere, os dados que enviam no servidor, eles deram uma mexida, e com isso finalizou alguns dos bugs que vieram com esta atualização, só que os outros que ficaram, vou ter que ir para o hotel, provavelmente vai ter que ser feito manutenção no arquivo no jogo, então é daquela atualização que aparece lá, para a gente atualizar, como a atualização que arruma erros, é uma manutenção técnica, então até o momento da gravação desse vídeo, estou gravando esse vídeo no dia 22 à tarde, então na data de gravação desse vídeo ainda não saiu atualização, para corrigir, mas provavelmente deve sair, e saindo atualização eu vou trazer vídeo para vocês, ou então avisar aí na comunidade do YouTube, então fique ligado, fique ligado, fica ligado, galera, eu estou aqui no hotel, porque tive comentários de pessoas falando que o hotel mudou, e eu não tinha vindo aqui no hotel, então estou vindo aqui, olhar, então a gente vai, então galerinha, eu vi aí nos comentários, muita gente relatando bugs, lá nas redes sociais da QF, tem algumas pessoas relatando os mesmos bugs que vocês estão comentando aqui no meu vídeo, tem pessoas lá relatando, então não é o mesmo bug para todos, alguns bugs, claro, vão acontecer com mais gente, eu que nessa conta aqui já estou mais avançado, então os bugs de quem está montando assentamento, de quem está fazendo o caminho de sobrevivente, eu não estou tendo, porque eu já passei, né, já passei dessa parte, então para mim não aparece, né, ainda bem, ainda bem, que está doido, está doido, está doido, eu estou até querendo criar uma outra conta, para mostrar esse novo início que veio, mas estou com medo aí de criar nova conta e ela ficar travada, né, mas eu acho que mesmo assim eu vou criar e vamos ver o que acontece, né, bom que a gente vê aí nos vídeos, né, e a QF, né, criadora do Last Day, está respondendo, galera, então vou trazer aqui a resposta para vocês aí sobre os bugs, tá, ela falou que está, né, ela está aí com a equipe de desenvolvimento do jogo, está empenhada, está em melhorar esse bug, o que acontece, né, essa atualização aí, ela veio mudando muitas coisas, né, tanto no que a gente faz, quanto coisas técnicas, né, muitas coisas aí, eles pegaram ali a história dos atos e remodelou elas, né, colocando aqui o caminho do sobrevivente, né, e isso mudou muita coisa ali no início, né, então é algumas missões que já tinha nos atos, continua ali, e veio outras novas e algumas foram removidas, né, e mudou muita coisa ali também, como a fazenda, né, mudou entre outras coisas aí que mudou, e fora isso mudou muita coisa técnica, né, a construção da base ali, por exemplo, né, então com isso, né, muita coisa sendo feita ao mesmo tempo, é comum que na hora que bate em vários celulares, porque o Android, galera, o Android, ele é um excelente, top em que jogar e fazer tudo, só que existe uma caralhada de aparelho diferente, com um bocado de versão de Android diferente, de uma porção de fabricante diferente, né, e não é pra mais nem pra menos, né, as pessoas têm vários aplicativos instalados diferentes, né, e alguns aplicativos tá, influencia nos outros, né, então galera, é difícil, né, uma criadora de jogo, não só do Let's Day, mas quase todos os jogos mobiles são assim, eles ficam doidos na hora de criar jogo, né, então eles testam o máximo que pode quando lança, que eles veem que teve bugs que apareceu, que no teste deles não apareceu, né, então, é, fico despreocupado que eles vão sim, tá, soltar uma atualização aí, corrigindo os erros, né, esperamos aí que corrija todos os erros aí, né, seria top demais aí pra gente aí, corrigir todos os erros e, né, quem tá com problema aí, infelizmente, é ter paciência, galera, é ter paciência aí, tem alguns bugs aí que não atrapalha, que a galera consegue jogar, né, tem bugs aí que a pessoa fala que não consegue entrar em uma tal localidade, então é só entrar em outra ou travou em alguma missão, então continue jogando sem fazer aquela missão, né, e até, até corrigirem, né, até corrigirem aí, né, porque tem desse jeito aí, né, mas também, também, atualização aí, tirando os bugs, né, ela foi boa, tudo que veio de novidade foi bom, né, agora a gente espera que tudo funcione direitinho, direitinho, tá, deixe aí nos comentários, né, e dá uma olhada aí, galera, na sua Google Play pra ver se saiu a atualização, tá, porque no momento gravando aqui não saiu, mas pode ser que depois que o Mande pro YouTube saia, né, e não tenha dado tempo de eu fazer vídeo ainda, né, mas assim que sair a atualização com corrigão dos erros, eu vou trazer aí pra vocês, tá, tamo aqui, ó, no momento aqui, ó, o hotel aqui eu tô sentindo que não mudou nada, tá, o hotel aí, eu vi umas duas pessoas comentando que o hotel mudou, eu tô assim, aí, mas não tinha relatos de mudança no hotel, né, e tá aqui normalzinho aqui pra mim, a não ser que mudou alguma coisa que eu não tenha achado aqui ainda, né, não tenha visto, ó, tchau, CC, né, o hotel, galera, é uma localidade excelente, pra quem tá começando no jogo, tá, se você tá começando no jogo, o hotel, ele é muito top, isso aqui eu não quero, ele é muito top, ele é extremamente fácil, tá, e você vai ali num modo muito econômico, tem vídeo aí no canal, e você consegue bastante itens da hora pro começo, tá, pro level que eu tô aqui, não faz muita diferença, né, esses itens que eu tô pegando aqui, eu pego em outras localidades que eu vou, né, pego outras coisas melhores, incluindo esses aqui, muitos aqui eu nem tô precisando muito, então não compensa pra mim fazer o hotel, né, nesse level que eu tô, aí vim aqui pra ver se chegou a mudança, até então aqui, ó, tudo igualzinho, deixa eu ver o que eu vou tirar aqui, pode tirar essa bebida aí, tira essa bebida aí, então vamos, blá 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 blá, aqui é o banheiro, banheirinho, ó, aqui tá mais chique que minha base, ainda mais fácil sobrevivente vir aqui e reformar esse hotel e ficar de boa, ao invés de ter construído uma base do zero, ó, ó, vamos aí, vamos aí, vamos indo, vamos indo, pegando tudo, pegando tudo, pegando tudo, pegando tudo, minha espada já vai acabar, ó, aqui é top, deixa eu ver aqui, ó, tchau, fiação, tchau, fiação, 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 então aqui eu limpei tudo, né, e tem, né, mais aqui essa parte de fora, né, que a gente tem pra limpar, limpar, e tem aqui, ó, aqui dentro, vamos ver aqui dentro como que tá, vamos entrar aqui, vamos ver, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, tá, ó, e tem, lembrando, galera, que tem coisas aí, se você estiver começando, que só vai liberar, depois que você completar as missões ali do caminho do sobrevivente, tá, então tem pessoas aí, tive comentários de pessoas, volta, comecei a jogar essa semana, e minha conta não tem hotel, hotel, não tem fazenda, não tem, não, eu nem sei o que ele falou, ele falou que não tem algumas áreas, né, ele falou assim, ó, minha conta não tem algumas áreas, eu não consigo ir na delegacia, não tem Floresta de Carvalho, e sei lá o que, né, minha conta só aparece dentro do avião, é porque é assim que quando começa é assim, galera, você vai ter que desbloquear, né, Floresta de Carvalho congelada, tem que ter a moto, né, pra você liberar a delegacia, tem que consertar ali o, a, a torre que fica ali perto, né, inclusive tem vídeo no canal, assentamento, você vai ter que completar a missão, né, então tem áreas aí que estão liberando aos poucos, o jogo já não começa com todas as áreas liberadas não, ó, vamos passando aqui, por enquanto aqui, ó, tá tudo tranquilo, tudo de boa, né, lógico, eu vi aqui com a espada, uma facona que parece, mas é uma espada, né, deixa eu colocar você aqui, aqui, e vamos indo, ó, aqui, corta aí, corta aí, corta aí, corta aí, beleza, beleza, e vamos abrir aqui, aqui, abri, 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 Vamos ver, deixa eu tacar o que, taca essa cenoura aqui, opa, pera aí, taca essa cenoura aqui, essa água aqui e pega aí, ó, deixa eu ver aqui, ó, você vem, ah não, pera aí, pera aí, é a água que eu tenho que pôr, aqui ó, água aqui, desce aqui e levo isso, ó, aí eu acabo levando tudo, levando tudo, então galerinha, quem tá aí com bugs aí e não foi resolvido nessa manutenção do servidor, que já era se esperar não arrumar tudo, porque é no servidor, né, no arquivo do jogo, fique aí, tem que ter paciência, porque vai vir a atualização dos arquivos do jogo aí, tá, e quando sair eu vou trazer pra vocês, deixe seu like que eu sou o Balto e te vejo no próximo.